E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aqui com mais um vídeo aqui pro canal, tá? Dessa vez é mais um unboxing de Nerd ao Cubo! E como eu quero fazer diferente unboxing desse mês, eu vou mostrar primeiramente a caixa que veio e todos os itens da Nerd ao Cubo agora! Olha que belezinha essa caixinha, gente! É um Minion, é um Minion bonitinho, Minion bonitinho... Corta, editor, corta! Gente, as caixas da Nerd ao Cubo, elas sempre vêm muito legais assim, mas essa aqui, véi, foi muito bonitinha! Olha o bracinho dele! E eu tô ficando sem lugar pra colocar minhas caixas da Nerd ao Cubo, que eu não quero jogá-las fora! Esse é o problema, Nerd ao Cubo! Me dá uma ideia de como eu guardar essas caixinhas aí, porque tá difícil! Peraí, Bidu! Bidu! E como é de praxe, nossa Spoiler ao Cubo, que é uma revistinha muito legal, que eu já falei pra vocês, né? Que vem com várias informações muito interessantes, nerds! Nós temos aqui alguns assinantes da Nerd ao Cubo, pra variar aqui alguns canais que Também fazia box de Nerd ao Cubo, como eu! Alguns lançamentos do mês aqui também! Lugares para viver uma aventura! Aqui algumas coisas que não podem faltar na mochila de um aventureiro! Você consegue adivinhar de qual jogo, de qual filme, de onde que são essas paradinhas aqui, ó? Cadê? Aqui, ó! De onde são esses locais aqui? Eu adoro esse tipo de coisa! Só acho que tá dando um pouquinho de reflexo, né? Mas... E pra ninguém me xingar de novo nos comentários... Alerta Spoilers! E pra começar os itens da caixinha deste mês, vou começar com a camisa da Nerd ao Cubo em 3, 2, 1... Tcharam! Peraí que eu vou mostrar pra vocês! Uhul! Nerd ao Cubo! Olha a minha camisa aí, janta! Teenager Mutant Ninja Turtle! Ou Tartarugas Ninja! Uhul! Bem, gente, seguindo aí nos itens... Ai! Bem, gente, seguindo aí com o tema aventura aí da caixa da Nerd ao Cubo deste mês... Eu tenho aqui um broche do Indiana Jones! Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho! Olha o brochinho do Indiana Jones! Que bonitinho! Eu adoro esses brochinhos aí! Eu tenho uma coleção, vou mostrar pra vocês, hein? Olha aqui minha coleção de brochezinhos! Da Nerd ao Cubo e de alguns outros também! Uhul! Dê mente, não liga não, tá? E como próximo item da Nerd ao Cubo, eu tenho aqui, ó... Tic Tacs de laranja e tangerina do... O meu válvado favorito! Ah, eu comi um pouquinho, tá, gente? Repara, não! Mas eu vou aproveitar a oportunidade aí... Pra ensinar pra vocês como pegar um Tic Tac de uma caixinha de Tic Tac... Que eu acho que ninguém sabe o que pega esse trem! Tá vendo essa... Vocês saem pouco, não, gente! Mas tá vendo essa tampinha aqui? Ela serve pra você pegar o bichinho! Você faz assim, ó... Aê, garoto! Tá vendo como é que funciona essa tampinha? Assim que funciona essa tampinha! Nyaum, 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 nyaum! Vai dar mais um! Bom, bom... E pro próximo item aí que eu ganhei da caixinha da Nerd ao Cubo seria... Um... Luke! Que seria um... Conecte-se ao site www.luke.com.br Clique no entrar... Blah, 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 blah. Na verdade, gente, Luke é uma plataforma similar ao Netflix, onde você pode ver filmes, desenhos, seriados, animes... Será que tem filme pornô? Droga, não tem! E o próximo item dessa caixinha é um tapa-olhos para dormir do... Qual que é o nome desse bicho mesmo? Esqueci! Desculpa, esqueci o nome desse bicho! Então, já que eu não sei o nome desse bicho, eu vou aproveitar pra apresentar o próximo item com ele! O próximo item é uma caixinha, cofrinho do Super Mario, onde você... Ah, não, para com isso, para com isso, para com isso! Tá ficando retardade, mas tá ficando difícil já aqui! Gente, eu sei que isso aqui é um cofrinho pequenininho, mas é muito bonitinho, velho! Vai pra minha estante! E já chegando ao fim, mas não por último, temos aqui um mousepad do Creeper! Pra quem joga Minecraft aí, esse é um Creeper! E eu tenho que bater nele para matá-lo! Então vamos matá-lo! Faleceu! E agora, como o melhor fica pro final, gente, eu deixei... Nossa, velho, nossa, velho! Eu vou mostrar pra vocês! Gente, olha essas duas edições da Warp Sonic Biografias aqui, gente! Essa aqui do Let's Go do Super Sonic World, E essa aqui do It's Me, Mario, do Super Mario Bros! Essas revistas aqui, gente, elas falam sobre as biografias dos personagens e tudo mais, e... Quem não queria saber da biografia do Sonic e quem não quer saber da biografia do Mario? A história deles é muito legal e eu sei quem que vai ficar doido com isso aqui, tá? O Renato, do canal Nerd Show, é apaixonado com esse tipo de coisa aqui, Eu sei que ele recebe a assinatura da Nerd Alcuba, eu não sei se ele tá recebendo ainda, Porém, nos recebidos desse mês, se ele receber, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição Pra vocês verem a reação dele, que eu sei que ele vai gostar pro caralho disso aqui, Mas tira o olho da minha! Ha! Gente, o interessante aqui é que na do Mario vem também falando sobre a história, Um pouco da história do Crash Band Coach, Do Gurman e do Gex The Recall. Eu lembro que esse jogo aqui, ele tinha pra alugar na alocadora pro Sega Saturno, se eu não me engano, Eu alugando meu Chrono Trigger lá pra Super Nintendo, E tinha esse pra Sega Saturno, e era doido pra ver ele. E na revista aqui do Sonic também fala um pouco sobre o Krunoa, Sobre o Banjo-Kazooie e sobre o Rayman, muito legal, velho, Eu vou ler isso aqui e, nossa, velho, vai ser lindo demais. Velho, eu quero esse Mario pra mim, velho, eu quero esse Mario pra mim! Gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar, Se possível, deixe seu comentário aqui embaixo, Me fala o que você achou da caixa da Nerd Alcuba, beleza? Se tiver outra caixa de assinatura, alguma coisa assim, Deixem nos comentários aqui também pra eu ficar sabendo, Pra mim ver, às vezes eu trago duas caixas de assinatura por mês como unboxing pra vocês, beleza, gente? E não se esqueçam de se inscrever no canal nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza, gente? E valeu então, falou e até o próximo vídeo!